Bom, fala aí Rafael. Então, eu troquei o CI e os capacitores, como eu tinha dito, e funfou, viu? Funfou perfeitamente, sim. Eu botei esse potenciômetro, mas ele realmente tem que ser um logarítmico, o potenciômetro não serviu pra nada. Liguei ele numa bateria novinha de 9 volts, tá até com 10 volts essa daqui, né? E é isso aí, eu liguei num... fala de 5 watts por 8 ohms, funcionou lindamente, e o capacitor entre a fonte e o terra, eu botei um de 10 mil microfarad, por 25 volts, eu acho. Então é isso aí, vou botar um pouquinho, acho que tá no máximo que eu deixei. Andrei boiça. 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 E aí Então é isso aí, velho É isso aí Parece que tem alguma coisa melhor Não, não, pode ser da hora Ok, enough with them wubs Leves interferências Dá pra ouvir alguma coisa? Não Mas é isso aí, cara É, funfô Só vai ter que arranjar o novo microfone agora Falou E aí